E aí galera, tudo bem com você gente? Eu espero que sim, galera, Raquel Shirazade foi expulsa definitivamente A Raquel tinha entrado no closet ali pra conversar com a produção, mas parece que não foi apenas uma conversa galera, sim Porque a produção acabou dando o aviso aí e a fazendeira da semana, a Jenny Miranda, acabou lendo galera, né? Apareceu uma mensagem no painel aí, né? De a Fazenda 15, que dizia, conforme a página 26 do Manual da Sobrevivência São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa Por conta dessa atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Raquel está fora do jogo A cena que levou a direção do programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje Com isso, a eliminação desta quinta-feira está cancelada Por favor, arrumem as malas da Raquel e coloquem no closet, né galera? Essa mensagem aqui que a produção colocou aí pra, né? Aqui no Play Plus, galera Então, portanto, a roça está cancelada Agora, galera, acompanhando aqui, vendo algumas falas, conversas dos peões O Tomzão, por exemplo, né? Ele usa dizendo que a Raquel Shirazade, por ser encurralada pela Jenny Miranda Ela acabou dando um soco, dando um pau na cara da Jenny, galera, né? O que deixou aí a Record alarmada com essa situação Vale dizer, galera, que desde manhã a Jenny Miranda vem encurralando a Raquel Shirazade Desde a distribuição aí das tarefas, galera, no canto da parede E parece que essa briga ficou um pouco mais acalorada Porque a Jenny foi com tudo Segundo, digamos que argumentos aqui do Tomzão e da galera aqui, né? Pessoal que estava conversando sobre o ocorrido, né? Que a Jenny Miranda chegou perto da Raquel Shirazade E foi encostando, encostando, encostando E a Raquel afastando pra parede Chegou um momento, galera, que a Raquel não aguentou O dedo de Jenny Miranda no meio da cara dela E tacou-lhe o pau no meio da cara de Jenny Miranda Foi aí que ela foi chamada no close de galera E a produção expulsou Raquel Shirazade Hoje a cena será mostrada pela Record TV E mais esclarecimentos acontecerão, ok, galera? Portanto, roça cancelada definitivamente aí E Raquel expulsa definitivamente Coloque aqui o seu comentário E vamos ficar te atualizando aqui A cada novidade que acontece aqui no Play Plus, ok? Então, até daqui a pouquinho